Da pra descer velho Tem escada, tem escada ainda Tem escada ainda Menos 79 na escada Ele tem né mano Meu mouse pulou velho, brincadeira Na hora que eu matar o cara Vai pute Nossa Uh Que Que escândalo BRN Meu deus cara, saca o clipe cara Meu deus do céu Nossa mateu os dois inimigos ai Vai vir Mercado L Calma Mercado J Mercado L Dois L O stream é muito bom velho Muito diverso hein O stream é muito bom, eu matei dois caras tipo assim Enchileirado em um Z Gal Gal Buenas Deixa eu te fazer duas perguntas Uma já foi A outra é a seguinte Quando vai rolar o C Ah mano Que pariu que pergunta mano Você me deixou em choque mano Oh eu tava com oito quilo mano Oh pro inferno você essa pergunta mano Eu vou tentar pegar um 3D Vi从 Alca Voar Biar 15 Mitos Ana Smoke Vai Passou meio smoke na liga velho Liga,liga,liga sio Vai la pá,vai la Vou vou, vou A bomba foi plantada. 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 O NQZ também, que é finalizado pelo FIFA. O que é isso? O VSM, uma reação absurda, um reflexo de um jogador diferenciado. Vai cravar por ali. O Tiba passa na mira dele e pode chegar no bombear, mas tem apenas 11 segundos no relógio. O Fatal já vai dando a volta também. O NQZ ficou na B. Será que dá? Vai dar. Vai dar sim. Ele planta aberto ali pra areia. Vamos ver qual vai ser o posicionamento dele. Agora tem uma smoke também, mas o Fatal já aparece. 17 de vida pra ele. Tibúrcio pode vencer um clutch fenomenal pra garantir a vitória pra Detona. Faz uma smokezinha tabelada. Ficou uma certa brecha também. Ou não? Ficou não. Não, não ficou não. Eu achei que tinha ficado uma brecha na direita. O Fatal vai passar por ela. Pega o primeiro. Pega o segundo. Tibúrcio. Vem pressão aqui. Os jogadores vão vir. Um sobe a rampa ao Lynx. Tá perigoso demais. Que capricho, hein? E vai deixar uma belíssima incendiária pra cima do Lato. Beleza de bala, mas o Lato acha a eliminação. Ele leva melhor ainda, né? É curioso o quanto é incrível o que joga o Lato. E mais uma, ó. E agora vai queimar. Ele não pode passar. Mas agora, mas tá sem fios. Não tenho kit. Ameno. Dorime. Ameno. 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 Vai marcar aqui a passagem. Então vai entrando. Pego no salto. Tentou meter o Shoryuken. Não encaixa nesse jogo. Vem a passagem. O Lato vai pro x4 por aqui. E ainda acredita no ponto. 19,62. Vai atropelar a Molotov. Surpreendendo completamente o Lato. Pega o primeiro. É um x1. Dezenove e meia dois. Não tem freio. Vai pra cima. Sem coleira. Consegue levar dois jogadores. E já tem informação ali do NQZ. Mas o Danvietti é quem aparece pra surpreender. E agora? É o Chiba no clutch. Venceu alguns importantes no mapa da Inferno. Vai dando a volta pra pegar o primeiro de lado. O segundo tá pelo bombeiro. Ele deve ter essa cal. O FIFA morreu pro Danvietti. E o Tiburcio já tá de olho. Sem scope. Bala na jaca. Ganharam bem fácil esse jogo. O que você acha que mudou entre um jogo pro outro? Conta aí pra gente. Então, primeiramente, boa noite. Cami e bitch aí. Eu devia não ser o nome do outro aí. Que isso, mano? Vou forçar muito pra trás. Eu quebro a cadeira. Ou eu vou bater. Amor! Ai, eu quebrei o joelho. Tem um B. Tem um B. Um fundo. Tem um B. O C4 aí? Não. Um meio, meio. Um meio e fundo. É bacana quem faz aqui, o 3x3 agora Lato muito miado, mas o Destiny Novamente consegue mais uma eliminação Por aqui a equipe da Red 3x2 agora, Abidão 3x2 agora, acho que diz que tinha um colete de cabo morrendo Sobra só o Deco sim Capacete aqui, o Lynx abre aqui O primeiro, olha a caixa caindo Lynx de Eagle Faz a diferença Ele não aluga Ele não aluga loft Michel, eu não queria te criar muita expectativa Mas Mudei minha resolução Entrei no endbox E o CS voltou para minhas mãos Qual a resolução? Fala aí 1024, né velho Resolução Mas eu estou usando essa daí Estou jogando mal Mas aí Brecha, aí não é Resolução não, velho Aí é genes e DNA Bicho e ganho Ah, esse mapa aqui, ó Já está encaminhado 8x7 Já empatou 8x8, 8x9, 8x8 Já está tranquilo, velho Pode comemorar a torcedora da Detona Que isso, Tanto? Bugou, viu? Bem lembrado, mas aí, ó Trouxeram um nome aqui, mas já foi falado Eu vi muita gente querendo a camiseta só por causa do corte 60 mil, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ufa Olha ele aí de novo E olha a flashback pro L Capricha, Lcapitano Nossa, mas já não esperava O Nakano numa balaça Boa, a GA ali, causa bastante dano Porém a Red tem o controle, Bidão 4 milhões de pontos É, por causa que essa é minha, pessoal Não pega não É pra... Que cabe no Vc Ele vai ficar bem em mim também Não, então é 4 milhões Porque só eu posso pegar Eu vou pedir pra... Ufa Ninguém tenta pegar não, que é minha Essa aí Tô brincando Vamos nessa agora aqui Tem 2x3, isso aqui final 19,62, tá tentando buscar Uma trocação O Uniton tá cravado no mercado O spray dele foi bom, mas não um bombom Foi quase ali Vamos ver agora O 19,62 tá de olho Vai conseguir dar mais um dano Mas o Lato que faz o abate Cai ali agora O Uniton O Lato também E o tempo é o suficiente pra desarmar Já faz tanto tempo que eu trampo tanto Sem mudar de plano Tô em outro plano Com pano de marca Isso não diz nada Deixou minha marca Sendo mais estranho Ou mais insano O instantâneo verso Perco quando ganho Isso não é certo Tento ser esperto Com calma espero Mas eu não suporto E me desespero Mano, me enterro Quando penso muito É um inferno Mas eu aturo E eu...